Você acredita que essa alta que a gente teve mais recente aí do Bitcoin, essa oscilação maior, foi algo oriundo de manipulação? Porque sinceramente, eu tracei aqui corretamente a cunha de alta e bateu de acordo com a análise na fase 3, houve o rompimento aí e tudo mais. Só que o que que acontece? Tem muita gente achando que isso daí... Olha só a teoria aqui, eu vou apresentar pra vocês. Então, ó, a análise indica que suposto cartel de baleias da Binance manipulou alta de 10% do Bitcoin. A recente alta de mais de 10% pode não ter sido causada como um reflexo dos investidores de varejo animados com uma perspectiva de repercussão da maior criptomoeda do mercado, mas um cartel de baleias manipulando o preço de criptoativos. Então, assim, a gente teve um monte de gente lá esperando o rompimento, esperando a oscilação e quando fez a figura, rompeu. A análise técnica bateu corretamente. Mas, pessoal, olha isso aqui. Segundo um relatório do TC compartilhado com o Interlegraph, a melhoria das condições macroeconômicas ajudou a dar sustentação para o movimento de alta, mas certamente não originou esse movimento. A empresa destaca que, junto com a alta, houve um fluxo comprador visível nos livros de ofertas, nos livros de ordem da Binance. Abre aspas. Aliás, houve rumores nas principais rodas e grupos cripto de que existiria um suposto cartel na corretora que estaria manipulando preços do mercado cripto. Não há qualquer base para uma alegação como essa. Entretanto, há, de fato, uma mudança no padrão de compras do mercado pela primeira vez. Aliás, pela primeira vez o Bitcoin sobe devido a fluxo de compra do par BTC barra BUSD na corretora Binance. Caramba, hein? A análise aponta que é possível identificar este movimento ao analisar o CVD, que é o Cumulativo e Volume Delta, que aumenta fortemente ao longo de todo o movimento do par BTC-BUSD e cai no par BTC-USDT, também na corretora. Curioso, também, que não houve impressão de novas stablecoins, o que geralmente indica dinheiro novo no mercado. Ou seja, aparentemente, trata-se de uma compra utilizando dinheiro que já estava em stablecoins. Não, mas, pô... Caramba, mas... A Binance anunciou que ia tirar o SDT... Aliás, ela anunciou que ia tirar o SDT, né? É verdade, verdade, verdade. Eu estava aqui misturando as coisas. Curioso, também, que não houve a impressão de novas stablecoins. Outro ponto destacado pela análise é que... Ok, de novo. Nova impressão. Foram mais de seis meses de redução na quantidade de stablecoins e, no último mês, houve um aumento de mais de 25% da capitalização dos criptoativos. Estes dois movimentos fizeram com que a proporção entre stablecoins e criptoativos se equilibrasse. O SSR mensura justamente a velocidade dessa mudança, analisando a média móvel da oferta de stablecoins em relação ao total de criptoativos. Quando o número está alto, como agora, é uma evidência de que o mercado se tornou sobrecomprado. Sobrecomprado, destaque. Enfim. Cara, a gente fez análise técnica. A gente viu lá o sinal. Então, assim, uma coisa que eu cheguei a comentar com vocês, que eu cheguei a comentar é o seguinte. Quando houve um rompimento, aqui, a gente pega assim, ó. Quando houve um rompimento, eu falei, ó, o mais provável é que, após o rompimento, ele vai bater aqui, vai buscar aqui embaixo. Ou, no mínimo, busque aqui a linha verde, nossa linha verde, que é a de 25 períodos. Ou a linha amarela de 100 períodos. Mas, ainda assim, ele usou como respeito esse cruzamento da linha de 8 períodos com a linha vermelha de 200 períodos. Então, ao invés de fazer isso daqui, para depois subir, ele deu um recuo mais brando. Mas, ainda assim, está dentro da análise. Então, se houve algum tipo de manipulação no mercado, foi uma manipulação que eles fizeram de uma forma que não tem nem como você provar nada, nem... Eu acho que essa suspeita aqui chega a ser até absurda, porque se foi uma manipulação, foi uma manipulação muito bem feita. Porque eles pegaram certinho o sinal, para então, quando houvesse o rompimento, aí eles manipularam? Eu não sei, cara. Eu, particularmente, não consigo acreditar nisso daqui, não. Mas, e aí, o que você acha? Houve manipulação no preço? Coloca aí nos comentários, para a gente saber. Coloca aí nos comentários, para a gente saber.